Olá, bem-vindos para mais um vídeo do canal, dessa vez no canal do Professor Kennedy. Para quem não me conhece, eu me chamo Natasha, tem um canal aqui no YouTube que se chama EstudaQuePassa.Medicina, e hoje o Professor Kennedy me chamou para dar algumas dicas de estudos para vocês. Então, pegue um lápis, pegue um caderno e anota tudo. Uma dica que eu dou para quem quer aumentar, melhorar a nota em redação, é criar um caderno de citações. Eu fiz isso, até mostrei no meu canal. Você pega um caderno qualquer, não sei, qualquer agendinha que você tenha, e separa em temas, por exemplo, educação, racismo, violência, enfim, economia, o que você achar que é válido cair numa redação. E você vai anotando lá coisas importantes, notícias que surgem, filmes que você acha que você pode colocar numa redação, por exemplo, escravidão ou racismo. Você pode pôr o filme 12 anos de escravidão, você pode fazer uma ligação com o racismo. Então, você coloca nesse caderninho tudo aqui, por favor, tem ligação com temas possíveis. Ao você fazer redações durante o ano, consultando aquele caderno, você vai ter muito conteúdo, sabe? Vai enriquecer a sua redação. Então, faça esse caderno e ao fim do ano, utilize-o. Na prova vai ser muito importante, mesmo que você tenha outros conteúdos além do que você acha. O que você acha é, tipo, tá, você acha daí. E no mundo, o que que tá acontecendo? Como é que as coisas estão acontecendo? E essa é a parte importante. Então, por isso, faça o caderninho que vai te ajudar bastante. Eu comecei a fazer esse ano. Ano passado tinha umas folhas, assim, que eu escrevia isso, mas eu deixava tudo meio solto, ficava meio bagunçado e não serviu tanto, sabe? Então, esse ano eu resolvi organizar em caderno e vou consultar em todas as minhas redações, vou consultar. Se surgir uma notícia nova, eu vou escrever lá, porque daí, no final do ano, é só consultar rapidinho. Você lembra da maioria das coisas que você escreveu. Então, fica mais fácil repassar pra redação. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal do Professor Kennedy e no meu canal, estudaquepassa.medicina. Eu também sou bem atuante no Instagram, estudaquepassa.medicina também. Então, me siga lá. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um pouquinho de dicas, assim, que eu tenho pra dar. Uma dessa eu volto aqui outro dia. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo!